Este vídeo irá mostrar para vocês os principais diferenciais competitivos da empresa LugTrader Brasil Franquias. A intenção é que vocês entendam a grande oportunidade que é a possibilidade de vocês fazerem parte dessa rede de franqueado e se tornar o franqueado LugTrader. Então vamos lá? Um diferencial competitivo é que a LugTrader Brasil Franquias é associada a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Isso traz muita confiabilidade para o negócio, muita credibilidade, cola a marca da LugTrader a grandes marcas nacionais e internacionais e o principal dá toda a certeza que todo o projeto foi desenhado e é trabalhado de acordo com as normas técnicas que regem esse processo de franquia. Então para você que é o futuro franqueado, tenho certeza que vai querer saber mais informações, é muito importante você investir e ser franqueado de uma empresa que é associada a ABF. A LugTrader também é a maior empresa do Brasil no ramo de locação de trailer food truck. E é isso mesmo pessoal, você sendo nosso franqueado, você vai fazer parte da rede da maior do Brasil. Nós estamos há 5 anos atuando no mercado, dominamos esse mercado e além de sermos a maior, nós somos a primeira e única empresa que franqueou o processo de operação. Então você sendo nosso franqueado, você vai ter acesso a todo esse conhecimento, a todo esse know-how, já testado, aprovado e o principal, vai ser um braço importante na operação de franquias pelo próximo motivo que vou estar mostrando para vocês. A LugTrader Brasil Franquias trabalha com o termo de reserva de território, ou seja, com reserva de território para atuação. O que isso significa? Olha só a grande oportunidade, o grande diferencial que a gente oferece para quem se tornar um franqueado nosso. Basicamente, você assinando o contrato de franquia, se tornando franqueado, você assina junto, assina junto no contrato de franquia, um termo de reserva de território. Isso faz com que você seja exclusivo na sua região de atuação. E é isso mesmo. Ou seja, sendo um franqueado, você basicamente reserva todo o seu território de atuação. Não somente a cidade, mas o território também. Porém, cada caso é um caso, tem sua avaliação, obviamente, mas em termos gerais, você reserva um território, que são várias cidades, além da sua cidade, metrópole, para fazer parte dessa rede. Ou seja, não vai ter uma LugTrader na sua cidade, uma na cidade vizinha, uma na outra, ou duas, três na sua cidade. Não, amor. Você sendo franqueado, essa região é sua. Então, pode se tornar franqueado, pode entrar para o projeto, porque a LugTrader trabalha junto com você. Porque a gente quer crescer em número de traders. E é isso que a gente oferece, dando exclusividade de território para o franqueado. Se tiver demanda, com certeza essa demanda vai ter, porque ela é gerada, a gente já conhece o projeto. Quem vai atender essa demanda é um franqueado só. E aí, o crescimento dele é ilimitado. Beleza, gente? Esse é um importante diferencial de qualquer outro tipo de franquia. É território de atuação. E com isso, nós apresentamos aí alguns dos principais diferenciais competitivos. Claro, existem muitos outros, mas com esses vocês acham que entendem como que a LugTrader Brasil trabalha com exclusividade, dando todo um suporte para o franqueado. Se você gostou do projeto, quer ter mais informações, quer de fato saber da possibilidade de ser um franqueado, saber da região que está ainda disponível, responde esse vídeo, pede mais informações que a gente manda mais um conteúdo para que você entenda um pouco mais. Então, repetindo, querendo ser um franqueado, querendo ter mais informações e aproveitar essa oportunidade fantástica de negócio, pessoal, responda esse vídeo que a gente está aí pronto para te mandar mais informações, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.